Fala moleca doida, mais um dia de Tabs aqui no meu canal, pra variar, porque só, mano, se você gosta, se você gostar desse vídeo ou gostou do vídeo passado, entra numa playlist chamada Tabs no meu canal, lá tem pelo menos uns 30 vídeos que eu já fiz desse jogo, tu vai passar o dia inteiro e ainda vai me dar um pouco de dinheiro, e pra ter o conhecimento aqui, eu estou de camiseta hoje sim. Meio até de presidiário, tá ligado? A mesa tá laranja, ó, o que eu quero fazer hoje é, conteúdo customizável, criar unidades novas, criar unidade nova, qual vai ser o corpinho dela? Ô, que engraçado, eu posso escolher só carinha normal, esqueleto ou refling, vamos de carinha normal por enquanto? Aqui é a voz, posso tocar pra saber? Eu gosto da voz da Larissa aí, do Larissa, né? Vai ser essa, dá pra mudar o pitch? Tipo de movimento? Ah, melee, ele vai ser melee. Tipo de target? Amigo mais próximo? Amigo mais caro? Inimigo, né? Cara, parece, falar real aqui, ser sincero, parece bem limitadinho, viu? Posso escolher duas armas pra ele, uma espada e um escudo, ou duas espadas, né? Ou dois escudos, é, dois escudos tem também. Caralho, tem metralhadora. Ô, esse revólver é muito roubado, né? Ah não, é esse aqui, o Quick Troll. O que ele pode ter? Raio numa mão, e na outra o que? Pra se proteger? Uma lança gigante? É isso, porque daí ele fica só cutucando, enquanto ele joga... Não, o raio é too much, velho. O raio é too much, tem que achar outra coisa que ele jogue. E daí ele fica cutucando a galera, e jogando coisa. Mas tem que ser coisa de jogar com uma mão só. Ele pode jogar gás, bola de fozgo, peixe. É isso, ele vai jogar peixe, vai ser tipo aquele gladiador, mano. Que tem o tridente e tem o peixe que ele joga. Peixe não, é a rede, né? Mas pode ser. Habilidades especiais. Pode ter cinco habilidades até. Pô, tem bastante, hein? Acho assim, puff, blá blá blá. Mano, ele pode ter isso aqui em volta. Cara, isso é bom, hein? Vai ser uma das habilidades, é, é uma habilidade defensiva. Por que que isso é considerado habilidade? Será que todos os carinhas do jogo foram feitos assim? E ele explode quando morre? É uma boa, viu? Ah, ele pode ter dodge. Mas ele já tem o escudo dele, não precisa de dodge. Mano, e por que não ele cospe fogo, tá ligado? É isso. Fazer a roupa dele. Ah, aqui vai ter muita roupa. Mano, pior, todas as unidades desse jogo são feitas assim. Caralho, qual é a chance? Que doideira. Eu vou fazer ele bem aquele gladiador que eu falei. Chapéu de gladiador. O torso não vai dar pra ver, né? Então, foda-se também. Braço também não? É mais questão da perna mesmo. Vou colocar umas botas. Tem bota? Tem. Aqui, ó. Sandália da humildade. Fala que não dá pra eu aumentar o tamanho dele, alguma coisa. Hit points. Size. Ah, óbvio que dá. Ele vai ser pequenininho. Pouca vida. Muito pesado? Não. Velocidade de movimento vai ser alta. Duas vezes. Não, velocidade de movimento vai ser 1.3. Ataque speed vai ser alta. Pra caralho. 4 e 20. 4 e 20, é isso aí. E o dano dele... Não, não vai ser 4 e 20. Vai ser mais. O dano dele vai ser... Pela metade. Testar unidade. Encontra o que ele tá brigando aqui que eu não entendi. Mano, olha ele soltando foisgo. Que doideira. Ó. Ah, eles mandam umas unidades aleatórias pra testar contra. Até que é poderoso. Esse fogo aí, acho que ele foi too much, né? E ele não para de soltar a porra do fogo. Vou deixar até entrar aqui no fogo dele. Uh, uh, uh. É, mano. Eu vou ter que tirar esse fogo. Não tem como. É, é meio... Tipo, eu não vou dizer que é meio limitado. Porque dá pra criar todas as unidades possíveis. Mas... Custo dela, 380? Tá bom, mano. Ah, eu posso até fazer um ícone dela. Aqui, ó. Com a lança bem para frente, assim. Ha, que da hora. Descrição dele. Pescador de ilusão. Pra ser o verdadeiro pescador de ilusão, mano. Porra, não sei. Não tá muito pescador de ilusão, né? Preço alto. Alto quer dizer que é automático. Não que é o preço alto. Onde é que eu mudava o nome dela? E por que eu não consigo salvar, hein? Ah, falta o nome, né? Illusion Fisher. Vem, salvar. Deixa eu testar ela. Ah, como é que eu faço pra testar? Ah, se liguei, mano. Eu tenho que criar uma facção pra eles. Facção criminosa. Comando vermelho. Comando verde. É isso. Pronto. Tem uma unidade. Aqui, ó. Comando verde. Daí eu boto... Nossa, o tamanho da lança do malandro. 6 mil. Contra... Mano, isso aqui é a base. Fazendeira. Eu acho que a gente perde tranquilo. 6k de fazendeira é muito fazendeira. 6k e 80, ó. Foi. No primeiro momento, eu acho que... Nossa senhora, mandaram bem. Eles não vão jogar o peixe, não? Ô, louco, velhos. Ô, eles são... Caralho, eles são poderosíssimos. É porque o ataque deles tá muito alto, né? Tem isso. Mas será que eles se dão bem contra arqueiros? Vamos ver. Vou botar um monte de arqueiro aqui. É que eles são rápidos também. Tem isso, né? Coloquei tudo do bom e do melhor pra eles. Começou. Atiraram os arqueiros. Eles são bons contra arqueiros, sim. Porque eles têm esse corpo de palha, né? Ó. Mano, caralho. Eles são muito fortes. Pico, 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 pico. Vai chegando, vai destruindo. Meu, criou um demônio. Ih, que doido. Contra quatro reis. Ah, daí acho que eles não conseguem. Nando reis. Conseguem. Porque eles têm o ataque muito alto, né? Caralho. Tá muito, muito alto, velho. Tem que abaixar isso. Nada a ver. Contra cinco quickdraw. Daí eles não ganham. Né? Ou ganham? Se ganha, fodeu. É que essa palha no corpo também foi sacanagem. Pei, 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 pei. Ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem chance. Perderam. Mano, o quickdraw é mais forte ainda que ele. É que depende, né? Do que você estiver fazendo. Ô, mas acho que eu entendi melhor como faz pra criar. Vamos ver. Facção do comando verde. Eu acho que eu quero fazer uma guerra. Entre os youtubers do bem e os youtubers do mal, será? Ou talvez os youtubers e os apresentadores de televisão? Não sei. Quero que vocês façam o seguinte, então, ó. Eu vou criar aqui dois youtubers. Um que eu considero do bem e outro que eu considero do mal. E daí depois eu quero que vocês deixem aí nos comentários quais youtubers vocês querem ver participando dessa guerra. Vamos começar aqui. Um cara que eu considero pacas, apesar dele às vezes falar uma coisa ou outra indevida na internet. É um cara com muita expressividade, né? Ele gosta de dar a própria opinião, que é o Monarque. Sempre gostei muito dele, um rapaz muito carismático. E ele mandou muito bem com o Flow Podrecast. Ele vai ser esse cara aqui. A altura dele, o Monarque é um pouco mais alto que eu, assim. Vamos usar de base. É, altura 1 de base. É porque muda muito, né? Ah, eu posso mudar aqui de boinha. Eu diria que ele é dessa altura aqui. Vai, ele é mais ou menos. De peso? Daí a gente já tá falando outra parada, né? Peso, vai... Ele tem um tanto a mais. Vamos botar em dois, vai. Esse tanto a mais. A voz dele tem que ser agora uma voz meio rouca. Ah, perfeito. Minotauro. Uma voz de fumaça, né? Tipo de movimento? Mili? Ele vai ser Mili, sim. Eu acho. Pega o inimigo. Armas do Monarque. O que combina com ele? Alguma arma de fumaça... Ah, já sei. A granada de fumaça. Que eu tinha visto lá atrás. Aqui, ó. Granada de fumaça. E a outra tem que ser alguma coisa com... A ver com fogo, né? Tipo uma tocha, alguma coisa do tipo. Uma vela. Nossa, perfeito, mano. É tipo um beckzão gigante aqui. Maneiro. Só que isso é pra de longe, né? Então o Monarque vai ter que ser uma unidade longínua. Beleza. Habilidades especiais. Tem alguma boa para ele? É que todas são muito OP, tá ligado? Não tem muito como. Ah, não. Vai ter que ter uma. Essa aqui, ó. O nome. Void Monarque Dodge. Porra. Se tem Monarque, vai ter que ser... É isso. Infelizmente, aí. Colocar roupinha nele. Qual é o cabelo do... Do Monarque? Esse. Só que preto. Não tô entendendo como é que eu mudo isso aqui. Ah, tá. Aqui. Colors. Assim. Ele tem uma barbinha. O Monarque tem, né? Só não sei se nenhum carinha aqui vai ter uma barbinha assim rala. Ah, tem. No Velho Oeste. Ah, aqui, ó. Perfeito. Daí a gente bota uma camiseta. Normal. Como é que é uma camiseta normal? Certamente não é essa. Aqui. Perfeito. Um shorts. Shorts com calça? Não. Uma saia. Eu acho que o Monarque tem cara que usa shorts de pijama o dia inteiro, velho. Assim. Perfeito. E um sapato agora. Um chinelo, né? Chinelo. Nem apaga que ele fica de sapato lá no Flow Prodcasts. Aqui, ó. Chineleira. Agora vamos ver os status dele. Ataque speed. Porra. O cara é meio devagar. Não vai ter um ataque speed. Nem um movimento speed muito alto. O dano dele... Ah, ele é muito influente. Então ele causa muito dano. 1.5. Hit point também. O cara aguenta bastante. Ele tem um certo peso aí. Ó. A mãozinha dele. Uhul. Vamos testar o Monarque. Uou. Jogou a granada de fumaça. O que faz a granada de fumaça? Porque a galera não tem saído de lá. Prende todo mundo dentro? Nossa, eu não sei, mas matou geral, velho. O cara mandou bem. Cara, ele tá super poderoso. Ah, não. Agora que veio um em cima dele. Daí ferraste. Ah, mas ele tem o desvio. Puta, ele é muito forte, mano. Mandou-lhes. Monarque. Custo dele 420. Caralho, mano. Quando que eu ia acertar isso? Perfeito. No automático ainda. O rei da fumaceira. Salvar a unidade. O que que falta? Ah, o ícone dele. Vai ser a bunda dele? Vai ser aqui, ó. Pronto. Salvar a unidade. Eu vou deletar o pescador de ilusão que a gente não tem mais nada pra fazer com ele. Agora, o Monarque. Apesar dos pesares, eu ainda considero ele um youtuber do bem, né? Se bem que, porra, esses tempos ele fez... Será que ele é do mal, mano? Esses tempos ele fez umas merda, hein? Ele tá falando umas bostas sobre covid lá. Deve ter influenciado várias pessoas a passar covid pra família. É, o Monarque... Puxa, o Monarque tá no mal. O Monarque tá no mal agora. Quem que é do bem, então? Poucos, né, mano? Ah, não. Tem o que eu sei que é do bem. Com certeza. Que é da época do Monarque, só que os dois tomaram caminhos totalmente diferentes. O Monarque tomou o caminho da ganância. Esse outro, ele tomou o caminho da família, do bem-estar. Que é... Ninguém mais, ninguém menos que Venom Wets Twem, né? A voz dele, pô... Isso é algo meio estrindente, assim. Ah, esse aqui? Perfeito, mano. Cadê? Faz um macaco, mano. Como assim? Tá bom, vai ser essa. Só que mais grossa. Daí ele vai ser melee. Com certeza. Arma do Venom. Daí fica difícil. Alguma coisa do Minecraft. Eu acho que o Venom, ele tem altas chances de ser uma unidade de tanker, viu? Falar isso. Pô, eu gostei desse escudo. Não tem nada a ver com ele, mas eu gostei. Ué. Singelo ou não? Eu quero uma coisa maior. Quero um escudão gigante. Ah, esse, mano. O cara tá atrás da torre? Porra. Será? Não, nada a ver. Ah, legal esse. Me dê ideias do que eu colocar pro Venom também. E quando você for dar ideia de quem colocar aí nessa briga, me dá ideia de como fazer, né? Claro, tem os clássicos, Emerson Zoyo com uma marreta gigante. Mas tem alguns que eu não tenho muita ideia do que colocar, não. Venom at Stream. É que o Venom é muito extreme, né, velho? Então ele tem que ter uma arma extreme. Nossa, tem arma do Monarch. Vai de Monarch. Nossa, a arma é bem extreme, velho. Até demais. Uma picareta do Minecraft. Será que tem? Tem, tem porque eu sei que tem um maluco que usa isso. Cara, perfeito. Vamos aumentar o tamanho do Venom. Ele é tipo, porra, ele é maior que o Monarch, com certeza. E se o Monarch pesa 2, cara, o Venom pesa 4, tranquilo, velho. Deixa eu falar isso. Hit Point, pode aumentar. Bota uns 300 aí, tranquilaço. 350, vai, que o cara aguenta, mano. O cara, pra aguentar o tanto de criança que ele aguenta, não é fácil. Ou aguentava, mas eu não sei se ele tá fazendo... Nossa, eu gostava muito do Venom. Tá fazendo vídeo ainda? Acho que não, né? Ele tá fazendo live no Facebook, se eu não me engano. Ah, eu acho isso muito louco, que tu escreve Venom... É, que daí aparece Venom extremamente. Porque a galera deve ter ficado clicando. Um mês atrás? Por que que não aparece pra mim, então? Poxa vida. Vou assistir depois. Daí, agora a gente tem que ter o tupete do Venom, que é a marca registrada dele. E o óculos de sol, né? Cabelo de tupete. Cara, o único tupete que eu achei é esse, mas a gente pode modificar ele pra ficar escuro, né? Acho que tá bom, o cabelo dele é meio assim mesmo. Agora o óculos escuro, falta. Aqui, ó. Ah, e até o óculos escuro do meme. Da hora. Roupa. O Venom, apesar de ser do bem, ele usa a roupa toda preta, né, mano? Tem isso. Aqui, ó. Roupa preta. Rock and roll, rock and roll. Perna. Calça jeans, será? Um jeans bem escuro, ó. Falta o sapato dele. Também vai ser preto o sapato. Com detalhe branco? Não, detalhe cinza. Agora vamos ver os poderes dele. Isso aqui eu já coisei. Movimento speed, ele também vai ser devagar. Coitado. Ataque speed. Vai ser um, ok. Não tem muito problema com atacar. Dano dele? Porra, aí sim. Aí sim. Dano dobrado, porque ele tem uma picareta enorme, né, velho? E é isso. Vamos tirar uma foto dele. Aqui, ó. Ó. Faltou o saxofone, né? Tem algum saxofone? Porque se tiver, eu vou preferir do que o escudo. Não tinha um bicho que tocava flauta, um negócio assim? Tem um banjo. Mano, eu não achei nenhum instrumento musical. Então, infelizmente... Vou botar uma colher, mano. É isso. Vamos testar. Eu acho que não vai ser uma unidade muito poderosa, não. Por enquanto. Que isso? Olha o jeito que ele anda. Morreu. Ah, não é que ele anda. Ele tava sendo puxado. Porque ele ainda não tem poderes, né? O monarca, ele tem superpoderes. Será que ele vai dar cabeçada, mano? Sim, porque ele era cabeçudo. Ele chamava o outro de cabeçudo. Só pode ser isso. Olha, já começou legal. Vai, vai, Venoninho. Let's to him. Boa, Mulesc. Ai, meu Deus. Cara, mas ele ainda não tem como ganhar do monarca, né? Olha, ele bate com a colher mesmo. Foda-se. Será que dá dano nessa colher? Mano. Ah, esse negócio, ele explode todo o terreno, né? Ele defende com isso? Vai, Venon. Rebenta, moleque. Uou. Ganhou? Acho que ganhou, sim. Só que ele fica girando aí e caindo sozinho, coitado. 560. Ele é mais caro que o monarca. Salvaram a unidade. Vou criar facção YouTubers do bem. Não precisa ser YouTubers do bem. Goodtubers. A cor vai ser um azul do bem, assim. E vai ter o Venon. Wet's Tramp. E vai ter a Evil Tubers. Que é tipo V-Tuber. V-Tube. Vai ser vermelho. Do mal que vai ter o monarca. E agora a gente vai botar Venon Extreme e monarca pra brigar. Ai, esqueci de trocar o ícone. Tá igual, mano. Venon de um lado, monarca e do outro. Pode brigar. Cara, eu acredito no monarca mais, hein? Ih, o Venon foi pego. Já era. Ele foi pego no negócio. Ah, saiu vivo. Saiu vivo. Nossa senhora. Mano, deu uma picaretada na cabeça do monarca. Lá vai, lá vai, lá vai. Bateu na colher? Quem ganhou? Azul? Quem é o azul? Ah, o monarca que ele tem essa porra de desviar, né, mano? Se eu fizer três monarques contra três Venons... Não, tem que ser um monarque a mais. Infelizmente. É, daí o preço dá certinho. Vai, Venon. Pula, Mulensky. Não cai na bomba. Boa, boa, boa. Mandou-lhes. Ó, ó. Cara, os Venons tão vindo. Só tem um Venon vivo. Cara, o monarca é muito mais poderoso com a vela dele. É complicado, mano. Mas tá bom. Deem as dicas aí nos comentários que a gente vai fazer essa grande guerra acontecer. Falou? E eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.